Se você for comprar um interruptor para a sua casa, certamente você vai encontrar na loja um produto fabricado em leme pela Plusie. 100% brasileira, a empresa fabrica materiais elétricos de alta qualidade, como interruptores, tomadas, placas de acabamento, plafons, soquetes, pinos, plugues e canaletas, produzindo seus próprios moldes com alta tecnologia. Com 15 anos de mercado e mais de 170 funcionários, a Plusie conta com investimentos constantes e busca inovar sempre com alta qualidade em seus produtos e preços competitivos do mercado. No setor de injeção, máquinas modernas e eficientes utilizam matéria-prima virgem, traduzindo assim a qualidade dos produtos fabricados pela Plusie. Busque produtos feitos em nossa cidade, por empresas gente da gente, como a Plusie. Música 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 Legenda Adriana Zanotto